E aí galera, tudo na paz de Jássons Arigienígenas? Olha só, hoje a gente vai dar um rolê muito massa A gente vai de Capão da Canoa até Arroio do Sal Vai ser uma banda bem legal de moto Moto não, né? Uma bis Mas É uma moto humilde, mas leva a qualquer lugar igual um motão, tá? E eu só queria mostrar pra vocês uma coisa Quem acha que já sentiu dor de amor? Quem acha que já sentiu... Ah, batiu minguinho? Ah, não sei o que Não, nunca sentiu dor de verdade Que é isso daqui, ó, tentar ligar a moto com isso aqui E ela é capaz de dar na tua canela Isso aqui faz chorar, isso aqui faz esquecer dor de amor Isso aqui faz esquecer as contas Isso aqui faz esquecer tudo Quando você bate na canela, você vê estrelinha, tá? Quem tem moto sem partida sabe o que eu tô falando Quer ver quando o pé tá molhado, tipo um dia de chuva Meu senhor Isso aqui sim é dor Mas bora lá pro passeio então Olha só, é fantástico Tô fazendo de manhã bem cedo Esse vídeo Tem um monte de gente caminhando aqui Cuidando da saúde Mas olha só É fantástico Fantástico o mar Fantástico o que é ver a mar de capão da canoa Fantástico Olha só o letreiro de capão da canoa Que massa Muito top, né? Muito fantástico Que é a visão do mar Vale muito a pena conhecer aqui Vale muito a pena mesmo Vamos embora Olha a paz que dá aqui Caminhando Muito caminhada E vendo esse mar De um tarte É muito bonito Cara, tenho que Agradecer a Deus Por essas belezas Todas que temos, né? De graça Na nossa vida E olha o sol Amanhecendo Um tarte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.